O governo federal sancionou uma lei que oficializa a campanha Janeiro Branco para a campanha brasileira sobre saúde mental em todo o país. Para falar sobre esse assunto, recebemos ao vivo aqui no estúdio o psicólogo Leonardo Abraão. Boa noite, seja novamente bem-vindo aqui, Informativo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E que é um assunto maravilhoso. Que além de ser o assunto mais importante do momento, saúde mental, é uma grande conquista para toda a sociedade brasileira. Então, conta os detalhes dessa conquista, Leonardo. Olha, a Lei 14.556, do dia 26 de abril de 2023, é a Lei Federal Janeiro Branco. Que institui a campanha Janeiro Branco, enquanto a campanha, como a campanha brasileira, sobre saúde mental. Isso vai possibilitar, porque é uma lei federal, é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro dizendo, nós temos uma campanha sobre saúde mental para gerar conscientização. É uma política pública relacionada à comunicação, à sensibilização social, à conscientização das pessoas sobre a importância, a validade, a necessidade de nós olharmos para a saúde mental. Então, quando o governo, quando o Estado falam isso, abre, eles abrem portas. Eles estão dizendo à sociedade, à população, que é preciso olhar para a saúde mental. Pelo menos, entender, conhecer, saber o que é que pode ser feito para que cada pessoa viva com mais saúde mental, para que cada instituição social e as relações sociais também tenham mais saúde mental. Então, acredito que, a partir de agora, uma campanha que já vinha com força total vai crescer ainda mais e vai chegar a mais pessoas, e sempre fazendo o bem, sempre levando uma visão positiva, otimista, propositiva, criativa, reflexiva, social, humanista, laica, uma visão democrática, plural, inclusiva, sobre saúde mental. É isso que é a campanha de gênero branco. E agora uma lei federal. Lei federal. E o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma lei federal, dedicando um mês inteiro para uma campanha sobre saúde mental. E logo no começo do ano, né? Vira o ano, o ano novo, vida nova, as pessoas estão mais sensíveis, mais propensas, a cultura já convida a fazer essa reflexão. Todo mundo para na virada de ano para pensar um pouco sobre a vida, fazer planos, olhar para trás, olhar para frente, fazer uma autoavaliação. O momento é muito propício. Por isso que a campanha nasceu na virada de ano em janeiro, né? E a cor branca como uma folha em branco. A gente convida todo mundo a pensar que uma vida pode ser encarada como uma oportunidade sempre de estar recomeçando o que não está legal, mudando o que está difícil, enfrentando os desafios, criando, chamando ajuda, como uma folha em branco, nos convidando a intervir. Nós podemos intervir nas nossas próprias vidas e nas vidas das pessoas que nós amamos em busca de dias melhores para todo mundo. Por isso janeiro branco. E deu certo, tanto é que nós estamos aí de janeiro a janeiro. Começa em janeiro, o grande referencial é janeiro, mas é de janeiro a janeiro, dando entrevistas, fazendo palestras, dando as mãos às pessoas nas instituições, nas ruas, nas praças, nos parques, nas igrejas, nas mídias, sempre falando sobre saúde mental. E você participou da criação da campanha Janeiro Branco? Ela nasceu aqui em Uberlândia, no finalzinho de 2013, quando em novembro de 2013, me lembro bem, eu criei um grupo numa rede social e chamei os psicólogos e as psicólogas de Uberlândia, eu chamei os meus amigos, as minhas amigas, gente, vamos para as ruas? Criei um grupo. Eu tenho até o print dessa criação, dessa conversa inicial, em que eu falei, vamos para as ruas, né? Vamos criar uma cultura da saúde mental, vamos trabalhar pela saúde mental, vamos fortalecer a saúde mental, vamos ajudar as pessoas a cuidarem da saúde mental, só que a gente tem que ir para as ruas falar sobre isso. Tem muito tabu, tem muito desconhecimento, muitos preconceitos. Vamos para as ruas. E aí os psicólogos e as psicólogas de Uberlândia aceitaram o convite, nós fizemos reuniões, eu propus que fosse logo na virada de ano, janeiro, branco, como que a gente vai atuar nas ruas, o que que a gente vai fazer. A turma abraçou a ideia, colaborou com ideias também, e aí nasceu a nossa campanha. E agora de Uberlândia para o mundo. De Uberlândia para o Brasil. Está sendo incentivada essa campanha a participar a nível mundial também. Sim, porque já está acontecendo fora. Então foi de Uberlândia para toda Minas Gerais, depois todo Sudeste, de repente se espalhou para todo o Brasil, basta pesquisar no Google que você vai ver, janeiro branco em todo o país, e de repente também, por causa da internet, começou a acontecer na África, começou a acontecer na Ásia, começou a acontecer na América Central. Então o janeiro branco acabou virando uma proposta do Brasil para o mundo. Essa proposta, a humanidade precisa de uma cultura da saúde mental. Não é só a sociedade brasileira. A humanidade precisa de uma cultura da saúde mental, Larissa. Pensar em saúde mental em todos os espaços, em todas as dimensões, em todas as relações, de todas as formas e o tempo todo. Porque isso vai ajudar a humanidade a viver mais em paz, com mais harmonia e mais equilíbrio, com mais sentido e mais propósito, com mais saúde, realizando, abrindo maiores e melhores chances para a realização dos potenciais humanos. E como a gente pode definir uma saúde mental? Olha, não existe uma definição oficial. Inclusive porque saúde mental é um conceito em construção atravessado por questões culturais, históricas e sociais. Cada momento e cada região e cada relação humana tem questões culturais próprias. Então não dá para a gente pensar num conceito único. Mas a gente tem alguns consensos. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala em saúde mental enquanto bem-estar, bem-estar emocional, bem-estar social, funcionalidade social. A pessoa está dando conta de corresponder às necessidades da comunidade, da sociedade, mas também a pessoa está dando conta de atender às suas necessidades internas, o que passa de emoções, o que passa de sentimentos, o que acontece a nível de pensamentos. Ela está dando conta de lidar com o seu universo subjetivo, interno, mas também está dando conta de lidar com as questões objetivas. Trabalho, família, trânsito, os direitos e deveres de cada cidadão, de cada cidadã. Então, por isso que a gente fala muito em equilíbrio. A vida pede equilíbrio. Está dando conta de lidar com o que está aqui dentro, com o que está aqui dentro e com o que está aqui fora. Se a pessoa está funcional, não é como ela se veste. Não é com quem ela mantém relações afetivas, sexuais. Não é essa questão. Não é em quem ela vota. Não é isso. É se ela está dando conta de estar em paz, em equilíbrio, atendendo às suas questões, atendendo às questões sociais, porque nós vivemos em sociedade, o ser humano é um ser psicossocial, não adianta olhar só para dentro, tem que olhar para fora, mas também não adianta olhar só para fora, tem que olhar para dentro. Se está dando conta de lidar com tudo isso, está bem, está legal, a saúde mental está em dia. E isso não tem a ver com a sua religião, com a sua ideologia política, não tem a ver necessariamente com as suas orientações sexuais, tem a ver com estar em paz, consiga com os outros. E, por outro lado, como fazer esse diagnóstico que a saúde não está em dia, a saúde mental, que tem alguma doença, podemos assim dizer? Olha, o Janeiro Branco, ele entende que os transtornos mentais fazem parte do universo da saúde mental, mas não é uma campanha focada só nos transtornos. Tudo bem que o subconjunto dos transtornos mentais, quando a gente fala em depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, dependência química, alcoolismo, esses transtornos clássicos são um subconjunto da saúde mental. Mas, às vezes, uma pessoa não tem nenhum transtorno. Ah, não tem depressão, não tem alcoolismo, não tem nenhum transtorno. Mas a saúde mental não está em dia. Porque não está bem consigo, não está bem com os outros, não está funcional consigo, nem funcional com os outros. Então, é legal a gente levar essa informação para as pessoas. Não é o fato de não ter transtorno que, necessariamente, a pessoa já tem saúde. Saúde não é simplesmente ausência de transtornos. Saúde tem muito mais coisas interrelacionadas a ela. Por isso que é legal campanhas para a gente falar, ensinar, orientar. Para dar esse alerta. Para dar esse alerta, psicoeducar. O papel da campanha é esse, chamar a atenção. E essa é uma das conquistas da Lei Federal de Janeiro Branco. Campanhas de conscientização. A lei institui o Janeiro Branco enquanto a campanha de conscientização sobre saúde mental no Brasil. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Aí, quem está ouvindo uma entrevista, quem está ouvindo uma palestra, quem está participando num parque, numa praia, numa praça, numa igreja da campanha, uma panfletagem, uma roda de conversa, um piquenique, enfim, uma ação da campanha, de repente, ah, então, saúde mental é isso. Ah, então, posso não ter saúde mental, apesar de não ter nenhum transtorno mental. Na verdade, eu não tenho transtorno, mas minha vida também não está legal. Então, peraí, como é que eu vou lidar com isso, né? Ah, eu não estou conseguindo dormir bem. Aí, de repente, também tem alguns sintomas, sinais de que a pessoa não está legal. É, eu já era a próxima pergunta. Não está dormindo bem, não está tendo uma relação legal com o sono, não está repondo as energias, o sono não está sendo reparador, não está se alimentando bem, ou está comendo demais, ou comendo de menos, não está sabendo lidar com as adversidades da vida, está muito agressivo, está muito agressiva, né? Ou está num egoísmo, num individualismo, né? Numa raivosidade injustificada, né? Que não tem fundamento nenhum. Existem sinais, existem sintomas, né? De que a pessoa não está legal. E aí, o Janeiro Branco propõe que todo mundo aprenda um pouco sobre este olhar, mas também sobre este acolher, o que fazer com quem está assim? O que fazer com quem está com a saúde mental prejudicada, em algum grau, né? De alguma forma. Nós não vamos olhar com preconceito. Nós vamos olhar com empatia, alteridade, se colocar no lugar da pessoa, né? Estender a mão. Mais do que estender a mão, é abrir o ouvido, né? Treinar o olhar, se a pessoa não está legal. Deixa eu abrir meu ouvido. Tem sinais aí que não estão bem. A pessoa não está bem. Então, deixa eu conversar com ela. Vamos conversar, resgatar o diálogo. O diálogo, ele é um potencial humano que pode prevenir muita coisa, ajudar muita gente e resolver muitos problemas. O Janeiro Branco também trabalha com essa tese. Inclusive prevenção de suicídio. Inclusive no sentido de gerar também uma cultura da prevenção do comportamento suicídio, né? Da crise suicídio, do suicídio. Quando a gente fala em uma cultura da saúde mental, a gente está falando em prevenção de violências. A gente está falando em prevenção de preconceitos. A gente está falando em prevenção de egoísmos e individualismos que prejudicam as relações sociais. De radicalismos. Estamos falando em prevenção de radicalismos, de extremismos, de fanatismos, de fundamentalismos, que também prejudicam a vida humana, tanto em termos particulares quanto em termos sociais. Estamos falando em prevenção ao adoecimento emocional, inclusive ao comportamento suicida. É, realmente. E quais os passos da próxima campanha, agora como lei federal? Bom, a gente sabe que ela vai ser, até então, a maior campanha. Não só porque em 2024 nós vamos ter a comemoração de 10 anos de Janeiro Branco. 10 anos de campanha brasileira sobre saúde mental. Agora amparada, validada, empoderada pela lei federal. Então, nós acreditamos que a lei vai fazer com que muito mais instituições públicas e muito mais instituições privadas, assim como indivíduos também, as mídias, vão se abrir e falar, é, o mundo está precisando de saúde mental. Existe uma campanha sobre isso, do Brasil para o mundo. Oficial. Oficial, validada pelo governo brasileiro, pelo Estado Democrático de Direito Brasileiro. É um assunto fundamental. Eu acredito, a campanha de Janeiro Branco diz que saúde mental é a verdadeira urgência do século XXI. É a verdadeira urgência. Quanto mais investimos... E validada, né? Porque as pessoas falam assim, não, a gente deixa para escanteio, né? Hoje em dia, não. A saúde está determinando toda a saúde global do indivíduo, né? Sim, e por isso a tese de uma cultura da saúde mental, a partir da qual todo investimento que nós fizermos em saúde mental vai reverberar, vai se desdobrar em colheitas para a educação, para as famílias, para o trânsito, para a política, para a economia, para todos os processos humanos. Porque a saúde mental está no centro, está no cerne. Nós, seres humanos, somos seres psicológicos, psicodinâmicos, psíquicos. Se a gente cuida do que passa aqui dentro, aqui dentro, todo o resto é favorecido. Não estou dizendo que acontece uma mágica. Mas a leitura do mundo passa pela subjetividade humana. Se a gente cuida da subjetividade, a nossa leitura da realidade fica melhor. Fica mais coerente, mais pertinente, mais congruente, mais consistente. E isso, óbvio, que vai reverberar, vai reverter em relações sociais mais saudáveis, em uma humanidade mais saudável, melhor, para todo mundo. Para todo mundo. Não só para quem sofre transtornos, mas para quem não sofre também de transtornos. É, a gente tem que parar e falar sobre isso. Falar sobre as emoções, falar sobre os pensamentos, sobre a mente. Porque é a mente que domina, né? Ela é a fonte, né? Ao invés de domina, eu diria que ilumina. Ilumina. A mente é o infinito das possibilidades. Por isso Folha em Branco. Por isso Janeiro Branco, Folha em Branco. Essa ideia de que a partir de um espaço em branco a gente pode intervir. E criar, criar, criar. Ou recriar. Iniciar ou reiniciar. É possível. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Mas todo mundo, a partir de agora, pode fazer um novo amanhã. Esse é um princípio, inclusive, de algumas tradições espirituais. E que é verdade. Então, a gente já viu, inclusive, enquanto profissionais da saúde mental atendendo pessoas, nós, em nossos consultórios, em nossas clínicas, ou dentro de hospitais, enfim, dentro de instituições, nós já recebemos e já atendemos muita gente mal. Muita gente machucada. Muita gente, assim, é um passo de... E às vezes até chegar no consultório foi um longo processo. Inclusive, que chegou no consultório depois de ter tentado desistir da vida, inclusive. E realmente, você colocou bem. Às vezes, depois de um longo processo. Mas, mesmo assim, nós também já vimos e presenciamos, testemunhamos isso todos os dias. Reinaugurações espetaculares de vidas. Reconstruções espetaculares. Resgates. Ressignificações. Recomeços. Por isso, janeiro branco, o primeiro mês, por isso foi em branco. É possível intervir e reescrever uma nova história. E o governo brasileiro está dizendo, é, faz sentido. As pessoas precisam ouvir falar sobre isso. O tempo inteiro, em todos os espaços. Por isso, a gente acredita no poder dessa lei e que ela vai abrir portas para essa conversa. É isso aqui, ó. É falar sobre isso com as pessoas. Isso não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Só faz bem. E que essa conversa passe a fazer parte do dia a dia das pessoas também. Ali na mesa de alimentação, no trabalho, nas escolas, com as crianças, com os idosos. É isso, Larissa. Você captou a essência. No janeiro branco, a gente chama isso de normalização. Normalizar. Ser normal. Falar sobre esses assuntos. Autoconhecimento, autoestima, autocontrole, afeto, diálogo, psicoeducação, reconhecimento das emoções, reconhecimento dos pensamentos, reconhecimento dos sentimentos, diferenciação desses processos. De maneira que as pessoas sejam mais conhecedoras de si mesmas e dos outros. Não dá para sermos seres do conhecimento, da ciência, por exemplo, da ciência, mas não sabermos quase nada sobre nós mesmos. E muito menos sobre as nossas subjetividades e os nossos universos interiores. Então, que na hora do almoço, na hora da janta, na igreja, nas escolas, no trânsito, no exército, nas academias de polícia, nos presídios, em qualquer lugar, aonde tem gente, tem potencial para saúde mental. E todo mundo pode ser uma fonte de saúde mental para a vida de todo mundo. Então, você colocou de maneira correta. É normalizar o debate, a reflexão e os investimentos em saúde mental. É, até porque essa troca de informações, troca de momentos de vida também pode influenciar outras pessoas a falarem mais sobre esse assunto, até descobrirem que tem uma saúde mental que não está boa. Uma necessidade. Nem é saúde. E combater o preconceito, né? E combater o preconceito. Nós, seres humanos, somos seres psicodinâmicos, passíveis de sofrimento e adoecimento. A vida, muitas das vezes, ela é dura. Nós estamos nos acostumando a enxergar a vida só como oba-oba, vitrine? Não é. As redes sociais deram uma estragadinha nesse processo. Sim, sim, sim. Então, nós temos que começar a habituar essa discussão. Olha, a vida é pesada. Chega um momento que ela cobra, ela é dura, ela tem desafios. Ainda mais agora, neste século XXI, que somos quase 8 bilhões de pessoas disputando água, disputando terra, disputando petróleo, disputando espaço, disputando empregos, disputando renda. Não está fácil. Não está fácil para ninguém. As novas tecnologias revolucionando tudo. Então, a gente precisa parar e falar, como é que nós vamos lidar com tudo isso? Primeiramente, como é que nós vamos lidar com a gente mesmo? E a partir daí, fortalecer o autoconhecimento, o autocontrole, a autonomia, a autoiluminação, a autoestima, reverter isso para todo mundo. Eu também vou te conhecer, eu também vou te amar, eu também vou te ajudar a se iluminar, eu também vou te ajudar a construir uma relação saudável para nós e para todos. E é assim que vai ser a saída para todos os problemas da humanidade. A humanidade já veio há muitos e muitos séculos investindo em tecnologias, em conquistas materiais. Agora a gente está conquistando até Marte. Estamos pensando em ir para lá. Mas a gente não conquista aqui, ainda não conquistamos aqui. Então, vamos pôr o pé no chão e falar, ainda temos coisa para fazer aqui, ainda temos coisa para fazer aqui. E isso significa cuidar da humanidade, para que todo mundo possa ter uma vida legal e um futuro melhor. É isso. Exatamente. Muito obrigada pela participação, parabéns pela conquista sua e que é para todos nós. Uma conquista coletiva. Exatamente. Uma ideia que virou, uma semente que virou um jardim de possibilidades e oportunidades para a saúde mental. É muito legal. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite.